Olá simios, simias, yao mais uma vez Vindo pra casa ontem Tivei até reservar um negócio, não consegui resolver Não consegui resolver nada Mas Tá quase resolvendo muita coisa Aí eu passando na frente da peixaria Peguei um peixe Acho que é bicuda O nome do peixe Tirei uma foto aí Vai tá na capa aí do vídeo Aí eu vou fazer um pouco diferente Aqui é o normal Eu vou colocar cebola e alho Sobra azeite, alho, cebola Dá uma enfogadita Olha o fogo Foi bom, pelo menos eu vi na morena Pelo menos, deu certo Eu vi ela Tava querendo ver, tava com saudade Foi pro shopping, acho que pro Botafogo Acho que foi Botafogo, acho que é Botafogo Fica perto da praia ali É, nós foi ver um negócio numa casa Mas aí a pessoa Deu pra trás, sei lá E... Não deu certo a casa Aí não Daí vou ver se eu atraso a casa Pro lado, do lado de Botafogo Fiquei perto Minha mão de palco E vamos ver se vai dar certo Terceiro Terceiro vai dar certo É, deu uma refogada Pra jogar sal, né A benedra e tudo Ai Não trava o celular Pelo amor de Deus O celular não trava Joga um pouquinho Até salzito Aí eu vou colocar a pimenta Preciso colocar Pra comprar mais pimenta Quase caiu o óleo Numa câmera do celular Daí Caralho, velho A live que eu fiz Esse dia de De Sopa Deu cinco direitos autorais Como assim? Cinco direitos autorais Como assim, YouTube? Me explica isso Cinco Deide 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 Me explica isso Yotaba Cinco Deide Deide Não entendi Mas, né Deu cinco, velho Numa live que deu Quatrocentas, quinhentas visualizações Eles vão dividir um centavo Pra cada um, velho Como assim, velho? Caramba Engraçado que você vê O cara Tem canal Os canal dos cara Os canal dos cara Coloca música Eu vi um cara Cinco melhores músicas Do Raul Seixas Cinco melhores músicas Do Raul Seixas O cara falando Com aquele negocinho Daqueles três botãozinhos Laranjados no centro Falando Obertando Copiou a música O negócio do YouTube De outra pessoa E postou na porra Do canal dele O vídeo teve Mais de cem mil visualizações Muito Mais de cem mil visualizações Não tinha Deide Não tinha Deide Deide E o cara ganhou dinheiro Tava monetizado Com propaganda, velho O meu é live de culinária Que eu faço vídeo Eu faço conteúdo É meu conteúdo E dá Deide Deide Caralho, velho YouTube é foda, velho Vapo, velho Eles vão dividir Um centavo Dois centavos Pra cinquenta pessoas Pra cinco pessoas Vapo, velho Que loucura Que é essa YouTube, velho A música não era minha Não fui eu Que coloquei a música A música Não fui eu Não foi música Live de música Foi live de culinária Só que o vizinho Filha da puta Tava fazendo chá De bebê Com música De pornografia E deu Deideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Foda ontem, ontem não, tô até de ontem Papo Aí gente Vou colocar o peixe Coloco o peixe Caralho, fiquei indignado Eu ouvi a música do Ralph Faites no outro dia Sem de... Caralho, fiquei muito indignado Aí gente É isso E vamos deixar cozinhar o trem Esperamos Sei lá, vou ver aqui no... Aí daqui a pouco Eu vou ver O YouTube, pelo amor de Deus, atualiza Tá fudendo um centavo Meu Espera aí, vamos esperar o trem Vinte minutos Vinte minutos né Vamos lá pra louça Acho que tá pronto já A maçã pensei que ela ia derreter Mas não derreteu Aí ó Essa hora a maçã derreteu Tô com medo Nem vou levar pro chaveiro não É 11 horas já Bateu um rango Araive Outra música que não tem nada a ver Hoje, agora É... One Piece, música do Brock Direitos autorais Só comigo Não sei se é denúncia, pode ser denúncia também Algum filho da puta tá denunciando Deve ser É possível só comigo A maçã Agora... Hum... 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 O gosto do peixe Hum... Hum... Acho que é... Bicuda Acho que é... Pescara bicuda Hum... 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 O peixe é mal bom, né Mal bom, não sei se é porque eu... Cresço e comendo muito peixe É... E... Hum... 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 E é muito pescar sabe, muito pescar, eu escolhi muito peixe, até quando ficava na cidade nós Tinha um boteco lá que vendia umas traíra, vou arrumar bom molho verde Tem que ter cuidado com os espinhos só, porra já sofri com espinho na garganta velho, porra Fui pra caramba já quando era criança Entalava e gurgulia, sei lá se me mascar direito, ia pra garganta, grudava, comia pão, comia arroz Não descia não, tinha que enfiar o dedo lá e pegar Hum. 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 Hum Maravilha Maravilha tem que acabar de comer aqui rápido e vou pro trabalho e é isso sim, 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 sim obrigado a todo mundo uma próxima semana pra nós todos e é isso sim, valeu